Fala galera aí do canal, hoje eu vou passar pra vocês o que aconteceu aqui na nossa viagem no Rio Quente Vai rodar os melhores momentos da nossa viagem, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like Então gente, roda aí os melhores momentos da nossa viagem Empate, 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 empate Luísa, como é que foi Luísa, a emoção? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí How was the section, hein? Good Quads, quads Rodrigo Vai, 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 só pra lá Eu tô filmando Eu tô filmando Eu tô filmando Olha só, hein? O que é que tá passeando? Ele é o Balá, você é Marinho, você é o Valentim Olha A trilha sonora da Aloysi Você é o Balá, você é o Balá, você é o Valentim Eu sou o Gilbá, é a cozinha, sabe a turêroa, e a trilha sonora A trilha sonora da Aloysi Você é o Balá, você é a Marina Olha aqui, a gente não veio aqui nessa cachoeira, olha ali É da filha, é, é, você é o Balá Nós vamos vir aqui, Martina, nós vamos deixar a Aloysi lá agora e vamos vir aí Você é o Balá, você é a Marina, você é o Valentim Quem vai ver a palestrada é por aqui Tem outra aí Eu tava vendo que você já era a gente da praia Nós queremos achar e que foi o outro Eu tava vendo que você já era a gente da praia